E o Mister já tem data marcada aí, juntamente com seus integrantes portugueses, pra tá voltando pro Mengão, hein? Vamos tá comentando sobre isso, vamos tá comentando sobre Rafinha, que fez uma grande revelação aí sobre Ribery, Manuel Neuer, pois é, tem relação com o Flamengo, hein? Vou passar pra vocês a informação, vão comentar sobre Erazo, Rafael Moura, que falou do Flamengo, e várias outras informações, então assiste o vídeo completo e se inscreve no canal. Não tô aguentando mais isso, cara. O cara vem, assiste o vídeo, se inscreve no canal, amassa o sininho da notificação e amassa o like. Fechou, parceiro? Tranquilidade? Então toca aqui, meu brother. Tocou? Tão bem! Comigo, o rubro negro. Vamos às notícias do Flamengo, rapaziada? Ó, informação legal pra tá passando pra vocês aí, na esperança que o futebol retorne logo. Pois é, a Federação Coreana promoveu nessa quinta-feira, dia 23, um amistoso teste para os novos protocolos do Campeonato Nacional lá na Coreia. Pois é, a IU UFC, da primeira divisão, Eul Su Suwon, né? Esse é o nome do time, jogaram a partida amistosa, na qual foi vencida pelo Suwon por 1x0 com assistência do meia brasileiro Marlon, rapaziada. Pois é, ou seja, fora que na Bielorrússia e também tem um outro país aí, galera, relembra aí nos comentários aí, meu parceiro rubro negro. Então, o futebol vai começando a retornar aos pouquinhos ali, sem público, é claro, respeitando todos os protocolos de segurança. Então, fé e esperança que o nosso futebol, né, em todas as atividades normais do mundo, né, devem retornar aos poucos. Esse vídeo aqui, galera, pra lembrar que a Coreia é um dos países que lidar melhor com a situação de hoje, tá? Evidentemente, é um país que já passou pelo seu pico, né, da pandemia mundial e por isso também que já retorna com o futebol primeiro do que os outros países. O que ainda não é o caso aqui no Brasil, né, que a coisa ainda não chegou no seu ápice, né? Então, só tô reiterando aqui pra vocês pra não ter nenhum tipo de equívoco nesse vídeo, valeu? Então, continuemos aí as notícias do Flamengo. Outra coisa também, hein, hoje faz 5 meses do título da Libertadores da América, 23 de abril, né, o título foi dia 23 de novembro, né, e também faz 6 meses que o Flamengo meteu 5x1, 5x0 pra cima do Renato Gaúcho, que ele ficou com essa cara aí de paspalho. Rapaz, uma das minhas maiores alegrias no ano passado com o Flamengo, além do título da Libertadores, é claro, foi ver o soberbo do Renato Gaúcho. Olha, quando eu cheguei no Maracanã, fui pra casa e vi que ele ficou com essa cara aí, meu amigo. Olha pra mim ali, ó, não sei que valeu mais, foi o 5x0 ou se foi essa cara aí do Renato Gaúcho. Apesar que se não tivesse 5x0 ele não faria essa cara, então 5x0 valeu mais, mas foi algo assim, absurdo, ver toda soberba, falando que é melhor, que é isso aqui, desmoronar com essa cara de paspalho que ficou o Renato Gaúcho. E na ação, o Flamengo reduz gasto do Maracanã em 80% durante a pandemia e, evidentemente, com efetivo cortado em mais da metade, obviamente. A galera aí que pensa que o Maracanã tá parado lá, não tá não. O Flamengo tá tendo gasto com o Maracanã porque tem limpeza, tem manutenção, independente de ninguém estar usando, né, tem segurança. Então o Flamengo tá pagando por esse serviço, mas o serviço foi reduzido em até 80%, né, o que melhora bastante aí, né, a capacidade do Flamengo, tá levando menos prejuízo, né, nessa situação aí do Maracanã, galera. Mas vamos lá, vamos comentar aí agora, rapaz, eu postei isso aí lá no meu Instagram, rapaziada ficou revoltada, comentando, Mas o cara não deu nada, não sei o que, que foi o Rafael Moura falando aí que a principal vítima dele é o Flamengo. E realmente, velho, o Rafael Moura quando joga contra o Flamengo é uma coisa absurda, né. Rafael Moura, né, até hoje fez 12 gols pra cima do Flamengo em 26 jogos por 8 clubes diferentes. Goiás, Atlético Mineiro, América Mineiro, Fluminense, Internacional, Figueirense, Atlético Paranaense e Corinthians, rapaziada. Pois é, depois ele tentou aparar as arestas ali falando que contra o Flamengo qualquer jogador entra mais focado, obviamente, né. Você vai jogar um jogo contra o Flamengo, velho, tu quer aparecer, né, brólia. Tá todo mundo te vendo, a nação tá te vendo, mais de 40 milhões de torcedores, né, vendo não, mas muita gente escuta no radinho. Então, assim, é uma mídia absurda em cima dos jogos do Flamengo, né, e justificou por isso aí, ter feito tantos gols. Rapaz, realmente, cara, parece que tem uma coisa nesse rapaz aí quando ele joga contra o Flamengo, cara. Ele joga, que nem aquele goleiro Lauro, né, que era da Ponte Preta, fez gol de cabeça no Flamengo, aí jogou pela Portuguesa, fez outro gol de cabeça no Flamengo, cara. Realmente, isso é uma coisa absurda, né. Mas, enfim, cada um deixa a sua opinião aí nos comentários. Vamos estar comentando agora sobre um ex-zagueiro do Flamengo, nação. Pois é, vocês lembram desse rapaz aqui, Erasso, zagueiro equatoriano Erasso? Acho que dava uns molezinhos de vez em quando na zaga ali, né, mas não era tão ruim quanto era o Wallace, né, que era o companheiro de zaga dele. Eu acho que era o Wallace, né, na época, né, que o Erasso jogou no Flamengo. E ele deu uma entrevista aí, rapaz, ao globesport.com, dizendo que tem saudade do Brasil e que quer voltar, né, pro Brasil. Seja pra jogar, seja pra empreender, oportunidade de algum negócio. E eu quero saber a tua opinião, Bruno, pelos flashes, pelos flashbacks aí que você tem sobre o Frankson, acho que é Frankson Erasso, né. Você aceitaria Erasso de volta no Flamengo? Deixa aí nos comentários, já deixo de... Ó, bate pronto aqui, que eu não aceito. Tem Gustavo Henrique, Léo Pereira, Pablo Maria... Ah, não tem mais o próprio Maria. Eu nunca vou te superar. Tem Rodrigo Caio, né, então acho que ele não tem vaga nesse time do Flamengo atual. Valeu, Erasso, mas não fica chateado, não, que você é gente boa e boa sorte aí pra você e seu povo que vem passando por um momento muito difícil, o Equador. Né, é um lugar que o Flamengo tem que jogar duas vezes ainda, né, contra o Del Valle e contra o Barcelona de Guayaquil. Vamos ver como é que vai ficar essa situação da Libertadores da América. E ontem, rapaziada, quem deu uma entrevista exclusiva à FATV foi o Rafinha. Pois é, Rafinha, né, ídolo do Flamengo. Acho que eu posso falar. Rafinha é ídolo do Flamengo. Joga pra cacete, né. E todo mundo sabe que antes do Rafinha vir para o Flamengo, ele teve uma passagem lá, né, pra lá de vitoriosa na equipe do Bayern de Munique. Ganhou o Champions League, ganhou o Campeonato Alemão, ganhou o Mundial, ganhou tudo que podia disputar com a equipe, né, da Bavária, da Alemanha lá, o Bayern de Munique. E ele revelou, rapaz, uma coisa aí, rapaz, que eu fiquei, assim, assustado, cara. Sobre o Ribery, sobre o Neuer e sobre o Vidal. Ele falou que esses três jogadores do Bayern de Munique sabem tudo sobre o Flamengo e que, quando tem jogo, sempre mandam mensagens pro Rafinha perguntando como tá o Flamengo, se o Flamengo tá ganhando, falando que o Flamengo tá jogando bem, que ele parece que tem acesso internacional lá no PFC, né. Então, assim, é uma coisa impressionante pra você ver a proporção que o Flamengo toma contratando esses craques de alto nível, como o Rafinha, o próprio Jorge Jesus. Meu irmão, final da Libertadores lá em Portugal, tava um absurdo aquela praça lá em Lisboa, cara. De portugueses e europeus torcendo pelo Flamengo. Então é uma coisa assim, né, tá tomando proporções. Ô, Ribery, ô, Manuel Noia, porra. O Vidal já deu entrevista aí, né, aparece no pilhado aí, dizendo que poderia vir jogar no Flamengo juntamente com o Rafinha. O Rafinha já tá aqui, hein, Vidal. Tá faltando você aqui, meu brother. Pula o barco aí e vem aqui pro Brasil, apesar que agora você tá no Barcelona, né. Você não tá mais no Bayern de Munique, o Ribery também não tá mais no Bayern, mas continuam sendo amigos aí do Rafinha, né, rapaziada. Mas vamos lá. Comentando sobre notícia de Mr. Jorge Jesus, rapaziada. Pois é. Jorge Jesus, integrante da comissão técnica do Flamengo, tem retorno marcado para o Brasil no início de maio. Vamos detalhar a notícia ainda, não encerro o vídeo aí, que tem notícia importante pra tá passando pra vocês aí. Saindo de Lisboa, né, vou detalhar o voo aqui pra vocês. Jorge Jesus e os demais integrantes da comissão técnica farão escala de uma hora e meia lá no aeroporto de Recife, né, que é por onde entra. Quando o pessoal tá vindo da Europa, parece que a rota é entrar ali em Recife. Depois, os portugueses vão fazer uma parada no aeroporto de Viracopos, em Campinas, pra, enfim, desembarcarem aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos do Bom. Valeu, galera? No entanto, apesar das passagens reservadas, Jorge Jesus só embarca pro Brasil após, né, a permissão das entidades governamentais, pra quem não sabe, os voos de ida, né, e de volta, obviamente, né, de Portugal, estão bloqueados, né, então existe essa barreira, porque Jorge Jesus tá voltando logo agora pro Flabengo, devido à situação que a gente passa hoje, né, que eu não posso falar aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta que a gente fala, o robozinho do YouTube não gosta que a gente fala essa situação aí, né. Vale lembrar que as operações aéreas entre os dois países, né, foram interrompidas por causa dessa situação aí, acabei de falar pra vocês, então tem que esperar dar uma amenizada nisso, ser liberada, né, locomoção Rio-Porto-Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, pro Jorge Jesus desembarcar. E, ó, otimismo, tranquilidade, que eu acredito que o míster, apesar de todas as dificuldades do Jorge Jesus estar em Portugal, do câmbio, que é uma coisa absurda, o euro tá quase seis contos, sete contos, oito contos, mas eu tenho otimismo, tenho fé que o míster vai permanecer no Flamengo. Valeu, nação? Tamo junto, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve na notificação, amassa o like, saudações, ô moleque. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.